Um sonho não é devaneio. Devaneio é deixar de sonhar. O primeiro passo é o maior de todos. E se hesitar é ser humano. Persistir é viver. Entre o chão e as nuvens, o peso do mundo. Só quem sabe é você. Mas nunca esqueça, aonde há vontade, há caminho. Nessa jornada, os obstáculos são provações. A intuição é sua bússola e seu destino somente seu. Toda chegada é um novo ponto de partida. Um novo ciclo. Um novo desafio. A vitória? Conquistar a permissão de sonhar. Sempre. Novamente. Deixe-se 35 anos.